Olá, História da Literatura Pretenciosa com mais um vídeo da série Direto ao Ponto. Realismo, naturalismo e parnasianismo apareceram na segunda metade do século XIX, muito próximos ali um do outro, para combater o romantismo. Então é isso. Veja aqui. Realismo, naturalismo, predominantemente prosa, e o parnasianismo verso. Combater o romantismo, combater o quê? A subjetividade, o sonho, a fantasia e criticar a burguesia que explorava pessoas. Enfim, nessa segunda metade do século XIX vamos encontrar esse período da segunda revolução industrial, digamos. O telefone, o telégrafo, luz elétrica, enfim, fábricas, indústrias mesmo, que vão acabar gerando um acúmulo de figuras nos subúrbios de grandes centros. É famosa a história de Emile Zola, Germinal. Há também Madame Bovary, por outro lado, falando da hipocrisia da classe média, Gustave Flaubert. Então, direto ao ponto, no caso brasileiro, inicia-se com Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brascubas. Veja na descrição vários vídeos sobre esse período. O que é parnasianismo, o que é realismo, Antero de Quental e também a questão Coimbran. Então vamos colocar aí os pingos nos is. No caso português, como começa o realismo? Já disse, no Brasil, publicação do livro Memórias Póstumas de Brascubas, 1881. 1881 também sai o mulato do Aloysio Azevedo, que é um marco no início do naturalismo. Mas veja como começa o realismo em Portugal. É a questão Coimbran. Um debate entre românticos e realistas, por conta de uma necessidade de progresso político até, segundo o Antero de Quental, dentro do próprio país. Antes de ter uma ideia de como essa questão política se ligava à vida da literatura. Não foi muito diferente de essa de Queiroz, Crime do Padre Amaro, Prêmio Basílio, etc. Que são obras contundentes quanto à crítica social. Crítica social é a expressão que melhor define essa questão de realismo e naturalismo. De novo, realismo, naturalismo, predomínio da prosa, crítica social. Parnasianismo, predomínio do verso, formalidade. E racionalismo, forma fixa, predomina, vocabulário raro. O que pode cair na sua prova? As influências dessas escolas na vida literária posterior. Veja que no caso do modernismo de fase 2, com Graciliano, Jorge Amado, Raquel de Queiroz e outros, vamos encontrar esses quesitos. O determinismo, zoomorfia, crítica de costumes. Ok? Narração, às vezes, predomina a terceira pessoa, na maior parte delas. E no caso do Parnasiano, vamos encontrar, sim, também um refluxo disso. Nessa mesma segunda fase do modernismo, anos 30 e 40, com Jorge de Lima, seu livro 14 Alexandrinos, Vinícius de Moraes, com poemas, sonetos e baladas. Então, esse período realista, naturalista, parnasiano, acaba praticamente renascendo, numa linguagem menos erudita, no século XX. Olavo Bilac e Machado de Assis são as figuras marcantes para estudo de seus estilos e da divisão de sua obra. No caso de Machado, apresenta uma fase inicial que é do romantismo, depois, no realismo, a ironia, a análise psicológica de personagens. Enfim, procure, então, organizar seu estudo desta trinca, realismo, naturalismo, parnasianismo, Nesse sentido, o que veio depois dessa escola literária, dessas tendências literárias, e também o que veio antes. Repare que, nesta sexta aula, nesse sexto vídeo da série Direto ao Ponto, podemos ter um painel assim. Quando predomina mais a subjetividade? Quando predomina mais a objetividade? Então, veja, trovadorismo, subjetividade, cantigas, renascimento, a técnica, a erudição, Shakespeare, Camões, Michelangelo, Leonardo, o barroco, mais subjetividade, intensidade de emoções, o claro e o escuro, Gregório de Matos, a filosofia de Padre Vieira, Neoclassicismo, a razão novamente, romantismo, a subjetividade, realismo, a razão novamente. Esse pêndulo, esse movimento pendular entre razão e emoção vai do trovadorismo até meados do século XX. Leve isso em conta no momento de seus estudos. Direto ao Ponto. Obrigado, é isso.